Eric, essa é a sua última chance de ser uma das 30 pessoas que vão participar do desafio que vale mil reais. Você tem 10 flechas e se você matar o Nicolas da Vince, antes delas acabarem, você se classifica. Preparar, apontar, já! Acertou de primeira! Agora só tem 8 flechas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Conseguiu! Selvagem!